E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, pacotinho aqui, demorou bastante galera, isso aqui é do mês 10, está batendo aí mais de 3 meses, 90 dias, tenho um bom tempo aí sem receber nada devido ao final de ano, mas enfim, começou a chegar novamente e isso que importa, então está aqui, não é rastreável e não dá para saber o que é também, porque a descrição está um código aqui, BB2185702ML078SH não dá para saber o que é isso aqui galera, então vou abrir, mas antes de abrir, aliás, enquanto estou abrindo aqui se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve já e já deixa o seu like aí para estar ajudando o canal a crescer e trazendo conteúdos cada vez mais variados para você, ah tá, isso aqui é um Xemeg galera, Xemeg aí que eu comprei, nossa, mas esse aqui parece que é bem pequenininho, eu não tinha encontrado ainda um Xemeg totalmente preto, encontrei esse aqui com um vendedor apenas e estava baratinho, queria um Xemeg um pouquinho mais carinho, aliás, um tamanho um pouquinho maior do que esse, fiquei um pouco de receio de estar pegando, mas enfim, não é ruim não galera, e não é nem muito pequeno também, claro que não é aquele grandão assim, mas é um Xemeg aí que é razoável, vai proteger, vai cumprir bem o seu papel, mas enfim, o preto é muito difícil de achar galera, esse aqui ele é, não sei se dá para vocês verem aí, mas ele é tipo um grafite, ele é um grafite escuro com preto e foi o mais próximo aí que eu encontrei de ser totalmente preto, não sei porque diabos não fazem Xemeg escuro, esse aqui, aliás, se fizessem mais desse aqui, já resolveria o problema, porque esse aqui combina muito bem com o loadout preto, mas isso aqui é mosca branca galera, é muito difícil de achar Xemeg dessa cor, não me pergunte porquê, é porque eu não sei responder, todo mundo tem Xemeg coiote misturado com preto, verde misturado com preto, verde com outro tom de verde, bege, tem de tudo a cor branco, agora o preto não acha de jeito nenhum e eu não sei porquê que não acha Xemeg preto, dá uma, experimenta procurar aí Xemeg preto ou Xemeg escuro como esse aqui, é mosca branca, é difícil pra caramba de encontrar isso aqui, mas enfim, eu consegui encontrar depois de muito procurar, eu encontrei um vendedor só vendendo Xemeg dessa cor aqui, tava baratinho, não sei ao certo quanto foi que eu paguei, mas vou estar colocando o link do produto pra vocês, e tem Xemeg aí muito mais caro, que também é muito maior do que esse aqui, mas enfim, eu não achei galera, então esse aqui ele é bem pequenininho, mas vai cumprir aí a sua função de completar o loadout, não vai proteger tanto quanto outros Xemegs aí maiores, mas enfim, vai dar uma incrementada no loadout, e vai proteger um pouquinho o pescoço também, então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, e até o próximo galera, um forte abraço a todos, fui!